Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos os mais um vídeo de reação aqui no meu canal. No vídeo de GDT Red Rápido, Ender Dragon, Herobrine e Winter Boss do canal do Iron Master e do jogo Minecraft. Ele vigia você. Mas se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Não se esqueça de deixar o tempo que eu tenho que te ensinar aqui no canal. E bora lá galera, confesso aí do canal do Iron Master. Eu realmente estou muito ansiosa para conferir com vocês. Eu sou ligado ao jogo Minecraft, que realmente foi um jogo que marcou muito a minha infância, pois eu jogava muito esse jogo. E também buscava muito por esses três personagens. O Winter Boss, o Herobrine e o Ender Dragon. Que eu realmente conheço muito bem, mas um dos personagens que mais me chamam a atenção desse som. E que vai ser citado nesse som é o Herobrine, uma das maiores lendas do jogo Minecraft. Eu jogava muito Minecraft para tentar encontrar o Herobrine por conta das gameplays assombradas que eu via no YouTube. E também das teorias que rolavam da história desse personagem. Realmente me chamava muito a atenção. E ver que o Iron Master fez um som ligado ao Minecraft, onde eu ia citar esses três personagens aí que se destacavam muito aí no jogo Minecraft. Que realmente me deixa muito ansiosos aí, pois eu ia dar uma grande nostalgia galera. Lembrar um pouco aí do passado, onde eu jogava muito Minecraft. Hoje em dia eu não jogo tanto, mas realmente foi um jogo que marcou muito a minha infância. E também ligado a esses três personagens aí galera, que são os três pilares aí do jogo Minecraft. Por conta que o Herobrine foi o que deu início a tudo lá. Todos jogavam o jogo querendo buscar essa lenda aí da internet que muitos citavam. O Ender Dragon era o último vilão lá do jogo, antes da gente zerar lá e ir para a tela lá de final do jogo. E também o Winter Boss galera, que quando invocado lá causava uma grande destruição. Mas que também era bem recompensador ter derrotado aquele personagem galera, o dos vilões lá, que é o Winter Boss. Então bora lá, vamos fechar o canal do Iron Master. E play. Quando você desceu no inferno E só avistava cinzas Tirou a cabeça de esqueletos E trouxe elas aqui pra cima Imaginaria o que aconteceria Nossa, o Minecraft é o melhor jogo que já foi criado. Na minha opinião, hein? O Winter Boss Ele tinha muito feito dele. É hora de desistir Você não pode ferir Espíritos do Nether e seus habitantes Terão um marquete Sua carne e seu sangue Dominando o inferno E o mundo normal Nunca vai fazer por esse portal O mundo carrega segredos Que talvez nunca vai desvendar Na escuridão Seus olhos viram te observar Tantos mistérios que esse jogo possuem Várias assobrações Preparado para morrer Enquanto você está minerando Ele vigia você Nossa, eu realmente tinha muito medo do Herald Grider, hein, galera? Qualquer coisa que eu estivesse fazendo Eu tinha medo que ele tivesse observado Se inscreva em um mundo totalmente perigoso, hein? Se inscreva em um mundo totalmente perigoso, hein? A sua própria dimensão Ele é o Dragon Ele está só do vazio Mãe de outro ele chama de ninho Com seu poder infinito Seus cristais Sempre o seguindo Você que invadiu a minha dimensão Eu nunca tentei te atacar Vou te mostrar Vou te mostrar que com só o ataque Eu limpo a sua rotina Nossa, o ataque dele é muito poderoso Exatamente Nossa Nossa Nossa, eu tinha muito medo de topar com o Renovar, mas eu queria muito de coger a ele. A lenda do Jogo. Caraca, eu lembro muito bem da história. Caraca, ficou muito bravo esse som aí. A lenda do Jogo. A lenda do Jogo. A lenda do Jogo. Mas eu tinha muito medo de ficar mais com a lenda do Jogo. Nossa, galera. Ficou incrível. Galera, chegamos ao vídeo Raptors Dragon, Herobrine. O Winter Boss do Canadour Master. Eu realmente curti muito esse sonho de estar com esses três personagens aí Que fazem parte do jogo Minecraft Essas três ações versões Começou destacando primeiro aí o Winter Boss Para ser invocado esse personagem Tinha que juntar um pouco da área das almas E arrancar um pouco das cabeças lá, galera Se não me engano, três cabeças dos esqueletos pretos lá Que viviam no Nether Para ser invocado essa criatura E realmente era uma criatura muito poderosa, galera Que a gente tem que tomar muito cuidado Pois ela realmente causava uma grande destruição no jogo Minecraft E precisava de muitos itens E está muito poderoso, galera Para bater de frente aí com esse monstro Para antes de invocar ele Realmente, galera, era um monstro que me chamava muita atenção aí Pois o monstro voava, causava uma grande destruição E quando matava ele ainda tinha uma recompensa bem prazerosa, galera Por conta que estava muito poderoso Depois destacou aí, galera O Ender Dragon Um dos maiores mobs aí do Minecraft aí Para poder zerar o jogo Tinha que acabar com esse dragão aí, galera O último mob do jogo E destacou até um pouco aí, galera De tudo ligado à história do jogo Minecraft Até destacou aí Mistérios que assombram o Minecraft E realmente, galera O jogo Minecraft é contido lá muitos mistérios Pois fala de outras aparições, galera Do jogo Minecraft Eu não sei se vocês me lembram muito bem Mas tem vários personagens ainda Que tem no jogo Minecraft Como, por exemplo O Null Delique Demire, galera E realmente outras assobrações Que já foram ditas no Minecraft E o Ender Dragon aí, galera É um monstro que vive em uma outra dimensão Lá no portal do fim E para poder derrotar ele Tinha que acabar com os corações Que viviam lá nas torres Para poder, assim, causar dano nele E as câmaras eram um dos itens Que mais causavam dano nele, galera Mas também o ataque Do Ender Dragon Era muito poderoso E destacando aí, galera Essa batalha final do Steve Contra esse dragão aí Que é o Ender Dragon Realmente me surpreendeu aí Pois eles destacaram muito bem Como é essa batalha aí, galera E como o Ender Dragon Se sente lutando contra o humano Que é o Steve lá Que do nada aparece Naquele mundo lá Do Vale do Fim E também, galera Eu curti muito aí A parte do Heroband Onde destacou aí Uma das maiores lendas aí Do jogo E também um dos maiores mistérios Digamos assim E até destacou aí, galera Uma teoria que rolava na internet No tempo que o Heroband foi visto Eu realmente acompanhei essa teoria Eu não destacava a história lá Destacando lá do irmão do Nott Que havia morrido E que agora estava assombrando o jogo E viveria para sempre lá, galera Causando erro no jogo E que Nott, o criador do jogo Nunca iria conseguir apagar lá Os personagens Que era o Heroband Por conta que ele sempre estaria lá Presente no jogo E assombrando todos os jogadores, galera E ter destacado essa história aí Realmente aí Que é uma teoria bem antiga aí na internet Realmente me deu uma baita nostalgia E ter lembrado um pouco dessa teoria E também da história do Minecraft, galera E destacando esse personagem aí Que é o Heroband Que é muito idêntico ao Stevenson Mas a única diferença, galera É se usar o Svan, é claro Como se fosse um personagem vazio Sem nada E realmente eu curti muito isso aí Do canal do Aeromaster, galera Onde destacou esses três mobs aí Muito poderosos aí do Minecraft E também tem uma grande importância Para toda a história do jogo Minecraft Que realmente me surpreendia muito E que eu jogava muito aí, galera Eu considero um dos maiores jogos já criados Por conta que é um mundo aberto Onde a gente pode fazer qualquer criação Pode passar horas e horas se divertindo E também, galera Tentar resolver alguns mistérios Que o jogo a sobrir Realmente esse som do Aeromaster Destacou isso muito bem Mas é isso, galera Chega até o fim mais aqui no canal Se vocês gostaram Já clica no botão like E se você não está conhecendo o canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E não se esqueça Para ficar mais difícil Aqui no canal É isso, galera Valeu, tchau, gente Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo